Fala galera! Resolvi filmar aqui também com a lente macro o formigueiro de saúva para que vocês possam ver bem de perto como está a movimentação desse formigueiro aqui dá para ver as formigas trabalhando, tem vários tamanhos olha, aqui está a rainha, bem bonita ali, a rainha está bem grande e bonita ali aqui as operárias que estão trabalhando com ela, ali uma carregando uma pulpa já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal está bem bonita, está vendo? Elas vão colocando as formigas que ainda estão branquinhas não estão prontas para sair sozinhas aqui está como se fosse um ovinho, está vendo? Elas vão pegando e vão colocando, vão manipulando essas crateras que elas fazem aqui está carregando, uma outra está carregando, tá? Me diga aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo porque é bem interessante poder acompanhar de perto essas formigas trabalhando, a todo momento elas estão carregando, está vendo? Formigas de vários estágios elas carregam na boca elas também alimentam essas formigas que ela vai pegar aquelas folhas, vai alimentar esse fungo e elas também vão alimentar essas formigas aqui e vai movimentando elas quando elas acham que é necessário, elas mudam de posição aqui está a rainha a rainha também fica sempre trabalhando, ela é mais lenta não se preocupe se a sua rainha estiver bem devagar, não se preocupe, é normal olha as formigas trabalhando o fungo está bem bonito, essa parte mais escura no fungo são as folhas que ela está cortando e vai colocando para que o fungo vá crescendo e aqui eu tenho as crateras ó que elas vão fazendo e vão se deslocando olha lá, tem como se fossem umas caçapas e aí ela coloca ali os filhotes, tá? e fica o tempo todo fazendo manutenção esse é um formigueiro de saúva que já está desde o dia 14 de 10 de 2021 então está bem grande, esse pote que ela está aqui é um pote daquele de 500 gramas, né? eu vou passar para um de 10 litros, tá? para que ela já fique já no tamanho, para ela crescer o máximo que ela pode ó, vocês podem acompanhar aí a evolução desse formigueiro tá bem bonita, olha a rainha aqui como eu falei, os movimentos da rainha são bem lentos olha lá, filhotes tirando de lá, tá vendo? a todo momento elas tiram de um lugar colocam no outro vai ajeitando e vai pela boca mesmo vai mordendo e vai transferindo os filhotes conforme elas acharem necessário olha lá, tá vendo? ó, tem um filhote ali olha outro passando ali com a rainha aqui, ó a todo momento e essa rainha está sempre botando ovos é difícil você filmar ela botando ovos, né? se eu conseguir depois eu até mostro para vocês ative o sininho aí que a gente vai vocês vão sendo notificados quando tiver vídeos novos, né? a rainha está querendo sair provavelmente ela vai lá para o porque como tem luz as formigas não gostam de luz como eu estou tendo que ligar o flash para mostrar para vocês ela vai querer meio que fugir, tá? então é assim mesmo então vai acompanhando aí no canal que eu vou mostrar para vocês essa movimentação, tá? se tiverem qualquer dúvida podem escrever aí comentar no canal um grande abraço a todos e até a próxima!